o dia amanhecendo e a gente morar com a natureza é perfeito moramos dentro da natureza pé de manga aqui essa manga aqui é perfeita pequenininha mas é uma manga muito doce muito boa e quando acaba a nossa fonte de água tem essa caçamba aqui que é de água doce ela sempre sempre nos ajudou mais de 60 anos faz parte da herança do meu avô ficou para meu pai meu pai deixou para mim deixando para nós para poder usufruir e deixar para a próxima geração e assim sucessivamente o lugar perfeito